Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de respostas que estou fazendo sobre aquele vídeo que eu fiz, que eu coloquei a canela em pó para estimular as orquídeas. Gente, desculpa, mas o Apolo resolveu querer brincar agora comigo. Olha só, Apolo. Apolo, ó, curtinho. Quem está aqui comigo hoje é o Apolo e o Bolt. Acho que eles estão querendo ser apresentado aqui no vídeo. Esse aqui é o Bolt. Bolt é ciumento. Então está com ciúme do Apolo. O Apolo está brincando. Esse aqui só tem tamanho, ele quer cola. Desse tamanho ele quer querendo cola. Mas é muito grande para me pegar. Apolo, agora quietinho. Já apresentou. Fique quietinho. Bom, voltando aqui ao assunto do vídeo. No último... Último não. No vídeo que eu fiz, sobre respeito a colocar canela em pó nas orquídeas, teve alguns comentários, algumas pessoas dizendo que já tinha feito isso, colocado canela nas falenopes, e que havia queimado suas orquídeas, as raízes das orquídeas, das falenopes no caso, e assim, que houve, relataram esse problema. Mas eu, quando eu fiz o vídeo, eu já tinha testado antes nas minhas orquídeas. Já faço esse procedimento há muito tempo que eu cultivo orquídeas, sempre faço isso. E eu fiz até ao vivo, ao vivo entre aspas aqui, colocando a canela em pó nas minhas falenopes para vocês verem. Então, eu queria dizer que as coisas, as dicas que eu dou aqui no nosso canal, são coisas que eu testo primeiro. Se eu não, caso eu for fazer alguma coisa que não foi testado, eu sempre digo para vocês, olha, estamos fazendo uma experiência, um teste. Então, assim, vai de cada pessoa. Eu não estou dizendo para ninguém, tem que fazer, tem que colocar. Isso fica, é claro que fica a critério de cada um. Mas, eu acho, o que pode ter acontecido com essas pessoas que relataram isso, é que, de repente, ela pode ter colocado um adubo, outra coisa que possa ter queimado as raízes da orquídea. Porque eu mostro aqui para vocês, olha, outra vez. Olha essa orquídea que está numa coquedama. Eu coloquei canela nela, olha as raízes. Com ponteiras verdes. Olha, isso aqui é a ponteira. Olha que outra ponteira. Três, está vindo três hastes. Porque tem outra pequenininha aqui, olha. Aqui, olha. Uma pequenininha aqui. Olha as raízes com ponteiras verdes. Gente, não tem nada de queimada. Ainda está sujinho, um pouco sujo, olha. De canela. Não tem nada queimado. Mesma coisa essa daqui, olha. Eu coloquei canela nessa daqui. Deixa eu tirar daqui para mostrar por conta da luz, o lugar melhor. Olha, as raízes como que estão. Ponteiras verdes. Esse é sinal de vida. Essa faranopsis aqui, eu comprei ela mudinha. É a primeira vez que ela vai florir. Olha ali a... Aqui, olha. Eu só com a mão fica um pouco difícil para mostrar. Essa ponteira aqui é uma haste que está vindo. Aqui, olha. Uma hastezinha floral. Isso foi depois também. Logo depois que eu coloquei a canela em pó. O vídeo, inclusive o vídeo teve bastante acesso. Esse vídeo eu dei o nome de como super florísticas orquídeas faranopsis. Essa daqui também, olha. Essa está no tronquinho, olha. Dá para ver claramente esse amontoado de raízes aqui, olha. Estão secas porque eu ainda não reguei. Não estava no horário de regar. Eu só rego à noite. Aqui. Então, é só... Eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês que antes de eu fazer alguma coisa, eu não vou expor ninguém a um risco. Eu primeiro testo nas minhas orquídeas, porque eu só vou dar uma dica daquilo que funciona comigo. Não que funciona comigo, não. Uma coisa que eu fiz e que já teve sucesso. Então, eu jamais vou dizer para alguém fazer alguma coisa que vai causar algum dano em suas orquídeas. Está aqui a prova. Gosto de fazer e provar. Olha que sujinho de canela. Não queimou. Não tem nenhuma raízes queimada. Pelo contrário, a gente usa a canela também para selar quando você vai cortar uma folha, uma haste. Você também pode usar a canela para selar ela. Bom, esse era o vídeo. Era um vídeo de resposta aos inscritos, porque eu ouvi muitos comentários desse. Não foi só uma pessoa que disse que já tinham feito esse procedimento, que haviam queimado as suas orquídeas. Agora eu vou dar uma jabuticaba. Esse aqui é um pé de jabuticaba. Olha, gente. Híbrida. Faz a jabuticaba o ano todo. Até aqui no pé. Quase no chão da jabuticaba. E quem adora é o Bolt. Vem, Bolt. Toma. O Bolt gosta muito. Bolt é um budogue francês. Já está comigo há seis anos. Peguei ele com 25 dias. Tá esse romão hoje. Bem bordo. Então, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui com vocês. Agradecer a presença de cada um. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.